Será aquele material falando sobre a questão da saidinha da Semana Santa, né, dos detentos? Vamos ver. Os abençoados. Pelo menos 320 detentos da colônia agrícola Major César vão passar a quarta-feira de cinzas e o resto da Semana Santa fora das grades. Mas o número de presos que vão aproveitar a saidinha de Semana Santa é bem maior em todo o estado. Levando em consideração todos os presídios masculinos e femininos no Piauí. Eles saíram nesta terça-feira e devem retornar aos presídios somente no dia 1º de abril. Centenas de presos passarão por esse portal, que é o último em que eles passam até chegar na entrada da colônia agrícola Major César. Mas a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que acaba com a saída temporária de presidiários para visitar amigos e familiares. A chamada saidinha temporária. O texto prevê que os detentos poderão sair apenas para fazer cursos profissionalizantes ou cursar o ensino médio. E isso está condicionado ao bom aproveitamento do detento. Caso ele não apresente bom comportamento, a medida poderá ser cancelada. O projeto agora segue para a sanção do presidente Lula, que pode vetar parcialmente, vetar totalmente ou sancionar o projeto de lei. Você viu aí na imagem, a gente devia ter assim uns 20, né? E só um com a mulher ali. Oh, meu Deus do céu, coitada da bichinha, o que o amor não faz, viu ali? Apenso. Renato, sobre essa PL aí da saidinha, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados aprovou essa semana um parecer que critica essa PL, porque o Conselho Federal da Ordem acredita que fere o núcleo do princípio da dignidade humana e afeta o patamar civilizatório já atingido pela sociedade brasileira. Graças a Deus. Obrigado.